O minha coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O minha coroa, eu errei, mas eu vou me levantar Eu venho passar um relato da minha vida Pois lá nas antigas, geral era a mesma fita Jogava um foot, empinava vários pipa Eu era feliz, parceiro e nem sabia Mas o tempo foi passando, em geral desenvolvendo Perdi muito das antigas e o que sobrou se encontra preso Me perdoa mãe, se eu não fui um filho presente Pois saí de casa, ainda era adolescente O mundo me ensinou da pior maneira Tinha tudo até cair dentro de uma cadeia Ali eu perdi namorada e falsos amigos Mas os meus familiares permanecerão comigo O minha coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O minha coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar Diretamente, restante, lava o fac O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar Eu venho passar um relato da minha vida Pois lá nas antigas, geral era a mesma fita Jogava um fute, empinava vários pipa Eu era feliz, parceiro e nem sabia Mas o tempo fui passando, me geral desenvolvendo Perdi muito das antigas e o que sobrou se encontra preso Me perdoa mãe, se eu não fui um filho presente Pois saí de casa, ainda era adolescente O mundo me ensinou da pior maneira Tinha tudo até cair dentro de uma cadeia Ali eu perdi namorada e falsos amigos Mas os meus familiares permanecerão comigo O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar O Minha Coroa, eu errei, mas eu vou me levantar Eu venho passar um relato da minha vida Pois lá nas antigas, geral era a mesma fita Jogava um fute, empinava vários pipa Eu era feliz, parceiro e nem sabia Mas o tempo fui passando, me geral desenvolvendo Perdi muito das antigas e o que sobrou se encontra preso Me perdoa mãe, se eu não fui um filho presente Pois saí de casa, ainda era adolescente